Olá, muito boa tarde. Os moradores do bairro Olaria, em Cachoeirinha, estão sendo afetados mais uma vez pela cheia do rio Gravataí. E a solução para este problema é a transferência dos moradores para o loteamento Chico Mendes, o que já está acontecendo. No bairro Olaria, a noite não é feita para o descanso. Cerca de 100 famílias permanecem em suas casas, mesmo com a água já tendo invadido boa parte delas. Moradores carregam os móveis para as áreas onde a água está um pouco mais rasa. O local, uma ocupação bastante antiga, tem histórico de alagamentos. O bairro Olaria fica em uma região baixa, próxima ao rio Gravataí. Em junho e julho, o rio registrou a maior cheia dos últimos 40 anos. O nível das águas, que normalmente é de 1,60m, chegou a 6,5m de altura. Eu já moro aqui há 50 anos. Antigamente a enchente não era que nem da agora. Agora deu duas, né? Uma atrás da outra. O prenúncio de mais chuvas gera apreensão. Na enchente de julho, todos os moradores foram para um abrigo municipal. Na época, foi feito um acordo com a prefeitura para a transferência para o loteamento Chico Mendes. Mas nem todas as casas estão prontas para morar. Porque se nós ficávamos no meio d'água aí, não é vida, né? É só material fora, né? Daí é dinheiro tocado fora e tudo mais. Então a gente quer uma moradia nova, é tipo assim para a nossa família, né? Eu tenho filho e tudo mais. Espero que de repente agora vá. Depois que todas as famílias se mudarem, a prefeitura pretende isolar o local para evitar novas invasões. Tão logo todo o bairro laria for desocupado, as casas serão desmanchadas pelos próximos moradores e aqueles que não desmancharam as suas casas, o município, a prefeitura vai desmanchar, vai cercar e vai cuidar para que não haja nova invasão nesse local. Porque é área de risco e nós não podemos estar todos usando com o mesmo problema. O loteamento Chico Mendes, uma parceria da prefeitura com o programa Minha Casa Minha Vida, era destinado aos moradores do Olaria e de outros bairros irregulares de Cachoeirinha. Mas a obra não chegou a ser entregue. Em 2011, antes de estar concluído, foi invadido por moradores que não estavam cadastrados. A prefeitura conseguiu a reintegração, mas os invasores quase destruíram o local. Agora, a prefeitura entregou as casas aos moradores do Olaria. Pelo acordo, o executivo fornece o material de construção e os moradores a mão de obra. Conforme os que saem para trabalhar, final de semana a gente junta mais para pegar nas casas que estão mais depredadas. Mas até o mês que vem, agora até o dia 15, mais ou menos, estão todas as famílias aqui dentro, com as casas todas boas. 33 famílias já estão morando no loteamento, que ainda precisa de muitos reparos. Mesmo em precárias condições, a possibilidade de fugir da enchente é comemorada como uma bênção. Ah, terra seca, né? Terra seca. Hoje vai dar para dormir tranquilo. Graças a Deus. E a chuva deixa vários municípios do estado em situação de alerta. Em Alvorada, nove famílias tiveram que ir para abrigos e 55 estão desalojados, precisando ficar em residências de amigos ou parentes. Ruas alagadas e situação caótica. Por causa do excesso de chuvas da última semana, o Arroio Feijó transbordou e invadiu parte do bairro Nova Americana. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas. A gente começou a ficar dentro d'água para cuidar dessa vez, porque na outra vez o saque foi muito grande, foi roubado o fio das casas, o que ficou para trás. Então a gente está aí cuidando, como líder comunitário, ajudando as pessoas no que a gente pode. Nós mesmos, os ontem, tiramos mais de 10 famílias com um caminhão que foi emprestado. Para temoar o problema, a Prefeitura tem trabalhado no assoreamento do Arroio. Cerca de 15 mil metros cúbicos de areia e resíduos já foram recolhidos. A medida é um paliativo, o que deve resolver o impasse com as cheias ainda está em estudo. Desde o final de maio, uma empresa contratada pela Prefeitura para implantação de obras de contenção realiza o mapeamento dos possíveis impactos no meio ambiente. O estudo de impacto ambiental deve ser finalizado até dezembro deste ano. O próximo passo será definir o tipo de obra utilizada no combate às cheias do Rio Gravataí e afluentes. Entre as possibilidades estão a construção de diques e de casas de bomba. Independentemente da escolha, o investimento deve ser de 228 milhões de reais. Mas enquanto a obra não sai do papel, a defesa civil se mantém atenta ao volume de chuvas e ao comportamento do feijó. Na ponte que atravessa o Arroio, a marca hoje já alcançava os dois metros. Um metro e quarenta acima do normal. A gente faz o monitoramento das ruas e do Arroio, de hora em hora. A gente pega as numerações, vê a altura que está e vai monitorando ele. Até para poder dar o suporte para as famílias que estão lá embaixo. Com o município em estado de alerta, o secretário de obras e viação garante que a Prefeitura tem dado todo o suporte. Em virtude da última cheia que o pessoal perdeu muitos móveis, eletrodomésticos, as pessoas hoje estão querendo sair e já levar os seus móveis. E aí nós temos que ter caminhão com estrutura para poder suprir tudo isso. Nós teremos serviços aqui sexta, sábado, domingo, todo fim de semana, dando suporte às famílias que estão lá nos alagamentos. Na última enchente, em julho deste ano, a cidade chegou a ficar seis dias sem água em função de problemas nos motores da estação de captação da Corsã. A Prefeitura, junto com a Corsã, fizeram a obra da Corsã lá, onde lacraram as compotas, os motores, que agora não vai acontecer mais isso. Em Caxias do Sul, as fortes chuvas com granizo dos últimos dias e inverno quente com ocorrências de frio e geada fora da época prejudicar a produção de frutas na região. Por isso, a Prefeitura da cidade serrana decretou situação de emergência na área rural. Com isso, os produtores poderão buscar refinanciamento das dívidas acumuladas para a produção da safra. Em algumas culturas, as perdas chegam a 80%. Informações na reportagem da TV Caxias. De acordo com um engenheiro agrônomo da EMATER, alguns pontos das plantações são mais afetados do que outros. Aqui, por exemplo, a vegetação ao lado protege as folhas e brotos. Foram quase 20 dias de calor durante o inverno, e isso adiantou a brotação das parreiras e das outras culturas. Então, a parreira já estava bem embrotada quando ocorreu a geada, e daí sim o estrago foi maior. A maior parte da produção de uva ficou comprometida. E nas outras frutas também, como ameixa, pêssego, caque, também teve prejuízo, a produção vai ser bem menor do que o normal. Nos parreirais da família de Clademir, a mais afetada foi a uva Bordeaux. Ele acredita que esta deve registrar perda de 90%. Já as uvas Lorena e Moscato foram menos prejudicadas pela recente geada. Nós não estávamos esperando isso, porque todo o inverno que a gente teve foi um inverno de bastante calor, e com a terra já quente, assim como não tinha dado frio, a gente, ninguém imaginava que isso ia dar uma geada tão forte como deu. Se eu falar que vai ser salvo ou não, eu estou mentindo, porque com essa situação do nosso tempo ali, acredito que poderíamos ter pedra pela frente ainda. A Prefeitura de Caxias do Sul decretou situação de emergência no meio rural em função dessas perdas nas plantações. Para se ter uma ideia, somente nos parreirais de uva, a estimativa é que as perdas cheguem a 80%. Com os estragos, os agricultores precisam decidir se podam as plantações ou aguardam para ver o resultado. E o engenheiro aconselha. Investindo em adubação desses parreirais, tentar estimular essas parreiras e também as fruteiras, e eliminar esses ramos, esses cachos que foram queimados, para que eles não roubem força das parreiras. A sexta-feira promete ser bastante nublada em Porto Alegre. Amanhã registrou um pouco de chuva, mas a tendência é de que não chova pela tarde, quando a máxima chega a 28 graus. A situação será diferente em Novo Hamburgo, onde a nebulosidade é maior e reserva chuva ao anoitecer. Fez 18 graus esta manhã. No litoral norte, nuvens bastante carregadas, mas que não evoluem para tempo chuvoso hoje. Faz mínima de 16 e máxima de 31 graus em Tramandaí. Depois de atingir nova marca recorde na abertura do mercado, o dólar recuou devido à intervenção do Banco Central. Até o final da manhã, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 3,94, apesar da ligeira queda, economistas ainda projetam valorização do câmbio para este ano. E diante das incertezas no mercado financeiro, quem está pagando o preço é o consumidor que não consegue escapar dos efeitos da alta do dólar sobre a inflação. O item principal do café da manhã de todo brasileiro, o pãozinho, vai ficar mais caro. Com a alta do dólar, esse reajuste pode ser de até 25%. Mas, afinal, qual a relação da moeda norte-americana com esse alimento? É que o Brasil produz 7 milhões de toneladas de trigo por ano e consome internamente 11 milhões de toneladas do produto. As 4 milhões de toneladas que faltam precisam ser importadas do Canadá ou da Argentina. Esta importação fica a cargo dos moinhos, que também compram o trigo do produtor brasileiro e transformam o produto em farinha. Todo o custo é repassado ao mercado varejista, ou seja, supermercados e panificadoras. Nesta movimentada padaria do centro da capital, são vendidos em média 6 mil pãezinhos por dia. Cada um custa cerca de 50 centavos. Nos próximos dias, este valor deve aumentar em até 25 centavos. Os moinhos vão ter que repassar isso, vai aumentar, com certeza. Então, eu acredito que isso vai acarretar um aumento no preço do pão em torno de 20 a 30%. Além da farinha, como sabem, o pão não é só feito de farinha, né? É a energia, que todo mundo sabe quando subiu a energia. É o gás, é os salários, que o nosso decídio da nossa categoria é exatamente no mês de novembro. Enfim, é embalagens, é imposto, que todo mundo sabe que vai subir o imposto. E tudo isso vai afetar o preço do pão. Com a constante alta do dólar, o preço do pão já teve um aumento em torno de 10% ao longo deste ano. E agora, com mais este reajuste, o consumidor reclama. Mais um aumento vai ser bravo, principalmente para a classe baixa, né? Pobre. Um pouco de uma vergonha, né? Não dá para trabalhar mais, só para comer agora. Mas não é só a alta do dólar que interfere no aumento dos preços dos pães aqui no Estado. A queda na safra do trigo, em função do clima, também contribui. Esse ano, nós não temos ainda a safra agrícola. A única certeza que nós temos é que houveram perdas significativas por geada na cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter que esperar para colher. Os danos da geada, eles são variáveis. Em um lugar mais alto, por exemplo, o dano é menor. Em um lugar mais baixo, mais úmido, o dano da geada é maior, né? Então, só no momento da colheta, o produtor vai ver essa quebra de produtividade que ele teve. Mesmo com o preço elevado, para o seu Jair, o pãozinho é indispensável. Tem como viver sem pãozinho? Não tem. Isso aqui é o importante na mesa, né? Isso aqui não pode faltar. Danar, que é o departamento policial que combate o narcotráfico, faz a maior incineração de drogas em 20 anos, segundo as autoridades. Somente neste ano, já ocorreram sete ações desse tipo. As quatro toneladas e 800 quilos de drogas foram apreendidas ao longo dos últimos três anos em todo o Estado. São principalmente maconha, cocaína e crack, que se divididas dariam seis milhões de doses. Segundo a polícia, as apreensões cresceram, porque a atuação está mais focada nos grandes traficantes. De forma rotineira, a polícia tem feito grandes apreensões, 300, 400, 500 quilos. Isso significa que nós conseguimos pular um degrau nessa escala e atingir outros escalões dessas organizações criminosas. Nós temos hoje mais de 25 milhões de reais envolvidos nesses três tipos de drogas, a maconha, a cocaína e o crack. De janeiro a setembro, o DENARC prendeu 430 pessoas por causa do tráfico de drogas. A expectativa é superar as 565 prisões feitas em 2009, maior número registrado no mesmo ano até agora. Prefeitos de 470 municípios gaúchos estão mobilizados hoje por um novo pacto federativo. Eles querem um repasse maior para as prefeituras da fatia tributária, ampliando dos atuais de 18% para 30% da arrecadação nacional. O movimento do bolo paralisa parte dos serviços e bloqueia rodovias. A caminhada iniciou ainda antes da ponte do Guaíba, trancando a chegada à capital. A Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre decidiu não interditar vias neste dia de paralisações. Por isso, o protesto foi realizado por manifestantes a caminho da concentração geral da Federação dos Municípios do Estado. São servidores e prefeitos de oito municípios da região carbonífera do Estado, que nesse momento param a ponte do Guaíba para conversar com os motoristas. Durante 20 minutos, com duas interrupções, eles distribuíram o bolo aos motoristas. Uma referência à menor fatia do bolo tributário nacional que fica com os municípios. As prefeituras recebem 18% da arrecadação, estados 25% e a União concentra 57% dos impostos arrecadados. Meu amigo, não é contra nada, nós vamos te dar um pedaço que esse representa o bolo, que é do governo federal, que só fica lá o dinheiro e não vem para as prefeituras. Seis em cada dez municípios do Rio Grande do Sul devem terminar o ano com as contas no vermelho. Se repasse e está cada dia menor em relação ao que foi projetado, que foi orçado, de acordo com a orientação que nos foi dada no ano de 2014. E isso nos impõe sacrifícios enormes, não sobra dinheiro nem para custeio, que dirá para investimento. Então nós estamos numa situação muito complicada e espera esses dias piores para os próximos meses ainda. No interior do Estado, as prefeituras realizaram protestos, como na região central, onde a RSC 287, em Novos Cabrais, foi interrompida. O passo municipal de Porto Alegre foi o ponto de encontro do chamado Movimento do Bolo. A mobilização da FAMURS também acontece em outros municípios do país. A proposta, defendida pelas federações, é de uma melhor partilha dos recursos, considerando o aumento das responsabilidades e a redução dos repasses nos últimos anos. Existem vários prefeitos tomando medidas drásticas, tais como exonerando cargos de confiança, secretários, funções gratificadas, cortando serviços. Nós queremos um novo pacto federativo. Iremos conquistar 40% para a União, 30% para os estados e 30% para os municípios, num período de 10 anos de reconversão, em que a União tenha que transferir, neste período de 10 anos, descentralizando os recursos para os municípios e para os estados. Porque ali no município que as pessoas vivem, e ali que tem que cobrar dos prefeitos, uma gestão moderna é assim. Uma ação movida pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado, Eduardo Lima Veiga, pede a exoneração de 117 cargos de confiança na Prefeitura de Lajeado. O Tribunal de Justiça acatou a ação e não aceitou recursos da Prefeitura. Detalhes na importagem da TV Univates, parceira da TV em Lajeado. 87 servidores que atuavam em cargos de confiança tiveram de ser exonerados por causa de uma decisão judicial. Outras 28 pessoas que trabalhavam em cargos de direção, chefia e assessoramento, DCA, também foram demitidas. Em 2014, o Procurador-Geral da Justiça do Estado, Eduardo de Lima Veiga, entrou com a ação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça. Na época, ele cobrava que fosse feito concurso público para os 115 cargos de comissão. Em fevereiro, o TJ acatou a ação e ordenou que os CCs fossem demitidos. A Prefeitura recorreu da decisão e o TJ não aceitou o recurso. A decisão não cabe recurso, tanto que a exoneração desses servidores e o cancelamento desses DCAs foi para cumprimento da ordem judicial. Todas as secretarias foram atingidas e cargos como coordenador da defesa civil e do trânsito deixam de existir. Não possuindo mais os cargos, efetivamente, nós não temos como pensar numa recontratação de servidores. E nem pensar em como ocupar novamente, porque os cargos deixam de existir. Projeto de lei que reestrutura a administração deve estar em pauta na próxima sessão da Câmara de Vereadores de Lagiado. O texto foi encaminhado à Câmara em 24 de agosto. Aprovado o projeto, quanto tempo até que tudo fique na normalidade? Olha, aprovado o projeto, nós precisamos, então, transformar em lei e verificar também questão de disponibilidade financeira para a recontratação desses servidores. Não há como se pensar exatamente num prazo, mas se estima que nós devemos fazer isso o quanto antes. Os cargos devem ser ocupados também através de indicação e não por concurso público. Secretários também estão incluídos no projeto. Evento que comemora a Semana Nacional do Brasil. O doador de órgãos ocorreu nesta manhã no Palácio de Piratini. A campanha quer conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos. A boa notícia, neste mês, o Rio Grande do Sul conseguiu zerar a sua fila de transplante de córnea, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Mas outro dado é preocupante. Pela primeira vez, desde 2007, ocorreu queda na taxa de potenciais doadores de órgãos, como coração, pulmão, fígado e pâncreas. O Estado também registra uma alta taxa de insucesso na captação de órgãos nos hospitais. 44% segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Um dos problemas é que muitos familiares não aceitam doar órgãos de parentes que já tiveram morte encefálica, mas ainda respiram por meio de aparelhos. No Brasil, o transplante só deve ocorrer com a autorização por escrito de um familiar do potencial doador. 44% dos insucessos que nós temos em relação à captação de órgãos é porque a família não concorda com a doação. Por isso que nós estamos insistindo hoje nesse tema da doação, na captação do órgão, na capacitação das equipes, para poder entender técnica para conversar com a família naquele momento de extrema dificuldade, extremo sofrimento para a família, ela ser abordada por alguém que vai fazer a solicitação para a doação de órgão. Conseguir informações sobre métodos contraceptivos não é difícil. Existe uma quantidade bem grande de dados sobre como evitar uma gravidez, principalmente na adolescente. Mesmo assim, ainda é grande o número de meninas grávidas que não tinham planejado ter filhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 16 milhões de garotas entre 15 e 19 anos dão à luz todo ano. A prevenção da gravidez não planejada é um dos assuntos agora com a ginecologista Maria Celeste Osório Wender. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcelo. Bom, primeiramente, os jovens geralmente eles iniciam a vida sexual cedo, entre 16, adolescentes já começam essa questão. Muitas usam métodos contraceptivos, mas o que então que seriam as causas dessa gravidez muitas vezes indesejada? Bom, é importante a gente chamar a atenção que as meninas hoje elas estão começando atividade sexual bastante mais precocemente do que no passado. E hoje a gente quase não tem muita diferença entre meninos e meninas em termos da idade que começam a relação sexual. E claro que o ônus de uma gestação não planejada acaba recaindo muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Então eu acho que esse assunto é extremamente importante. Amanhã a gente tem o dia mundial de combate à gestação na adolescência, justamente em função disso que acabamos de ver. Do número grande de meninas que, apesar de todas as informações que existem disponíveis, ainda assim acabam engravidando sem ter o desejo da gestação nesse período. Eu acho que uma causa que é importante a gente chamar a atenção é a questão do adolescente que sempre tem aquela ideia de que não vai acontecer nada com ele. Então o adolescente tem sempre essa ideia de estar imune a qualquer situação de risco e da mesma forma a situação da gestação para o caso da menina. Eu acho que esse é o mais importante. Então ela sabe, ela conhece os métodos, mas entretanto ela não usa porque acha que não vai engravidar. Não vai acontecer com ela. Não vai acontecer. Ou acontecer no caso do menino, no caso também. É, o menino em geral. A gente sabe que hoje, além da questão evitar gravidez não desejada, tem a questão de evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? Então a gente tem como regra, assim, ou como orientação primeira sempre o uso do preservativo, né? Em todas as relações, né? Em qualquer faixa etária, mas obviamente que nessa adolescente mais ainda. E na situação de evitar gravidez, um método contraceptivo que seja mais eficaz, né? A gente sabe que a camisinha, ela é um método contraceptivo, mas muitas vezes deixa a desejar em termos de eficácia de evitar uma gravidez, né? Essas meninas jovens, elas têm uma fertilidade muito grande, é muito fácil elas engravidarem, né? Diferente de uma mulher que está lá perto dos 40 anos, que já tem uma dificuldade maior de conseguir gestar. Adolescente ao contrário. Então, a associação de um método eficaz de contracepção, além da camisinha, é extremamente recomendada. E a Organização Mundial da Saúde hoje preconiza o uso amplo de métodos que a gente chama de longa duração, reversíveis, obviamente, né? Então, tanto o DIU, quanto o implante, quanto o injetável trimensal, eles são extremamente adequados para essa população, né? E o DIU é um método super eficaz, ele confere uma contracepção de até 10 anos, se a menina continuar usando aquele DIU, e que é um método que é muito pouco usado no nosso meio, né? Claro que a pílula anticoncepcional também é um método eficaz, mas já vai depender que a menina vá fazer o uso correto, ingerir diariamente, de preferência no mesmo horário. Nós sabemos que a falha da anticoncepção oral, né? No caso, a pílula ocorre muitas vezes na menina adolescente pelo uso inadequado, né? Então, o DIU e os implantes, eles têm essa vantagem, né? De que a menina coloca e fica 10 anos sem ter que se preocupar com a ingestão de nenhum tipo de medicamento. Existe risco da gravidez na adolescência? Existe tanto para o bebê quanto para a mãe? Existe esse risco? Principalmente, a gente conhece que a gestação na adolescente, ela tem maior chance de prematuridade, né? De infecções, né? Anemia. É uma gestação que também tem, em geral, quando a menina é mais jovem ainda, ela ainda não está com a sua constituição física completamente formada. Muitas vezes, né? A questão do parto também tem alguma dificuldade maior. Então, evidentemente, não é a idade ideal para uma menina engravidar em relação a riscos também. Mas eu acho que o mais importante em relação à gestação na adolescência é as consequências que ela pode trazer para aquela menina em si, né? A questão da dificuldade que ela vai encontrar depois de ela ter um nenê, de conseguir estudar, de conseguir ter o seu trabalho, né? Que seria o ideal depois de alguns anos de estudo. A gente sabe que isso é uma dificuldade enorme, né? Então, essa questão do empoderamento da mulher, que muitas vezes hoje a gente ouve bastante, está ligado a isso, né? A possibilidade da mulher ter a gestação na idade que ela o desejar, né? E a gente sabe que muitas vezes a adolescência acaba determinando uma evolução na vida daquela menina e daquela mulher de uma maneira que não seria a ideal, né? E para finalizar, como é que a senhora percebe a questão das campanhas, também políticas públicas em relação a essa questão? É, eu acho que sem dúvida nenhuma é um item que deveria ser mais enfatizado, né? Em termos de campanha pública. Os métodos, principalmente o DIU e as pílulas, eles são disponíveis de forma gratuita, né? Aqui no estado, aqui no município. Mas a gente sabe que para eles serem utilizados, a menina tem que chegar até o centro de saúde de referência, né? Muitas vezes ela não vai. Então, eu acho que teria que ter, assim, uma campanha de conscientização muito mais ampla, né? Para despertar, né? Na menina ou na família que esse assunto seja tratado livre e abertamente, a necessidade da anticoncepção seja levada a sério e que isso, claro, que essas campanhas públicas acabam trazendo que o assunto seja discutido, né? Então, eu acho que é isso, é a importância de hoje a gente falar disso. Com certeza. Conversamos com a Maria Celeste Osório Fender, ginecologista, conversando aí amanhã. É o Dia Mundial de Prevenção da Gavidez Não Planejada. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Tempo instável nesta sexta-feira no norte do estado. A nebulosidade alta deve cobrir o céu de Caxias do Sul o dia inteiro, mas o sol pode aparecer em curtos períodos. A temperatura alcança os 29 graus à tarde. Haverá chuva na região do Planalto Médio. Mesmo assim, a máxima em Passo Fundo pode chegar a 30 graus. E no noroeste, alta nebulosidade, mas sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 15 e 31 graus em Ijuí. A temperatura varia entre 15 e 32 graus. Veja daqui a pouco, consórcios que operam o transporte coletivo da capital há décadas. Vem sem licitação para mais 20 anos. Em instantes, Semana Nacional do Trânsito. Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro em número de acidentes com mortes em rodovias federais. A fronteira oeste terá uma sexta-feira de nebulosidade moderada e sem registro de chuvas. O dia amanheceu em Uruguaiana com sol entre nuvens e o tempo segue assim pela tarde. Os termômetros podem alcançar a marca dos 30 graus. Em São Borja, faz mais calor e a máxima pode chegar a 33 graus. Mais longe da fronteira, as temperaturas seguem amenas, mas não vai chover. Faz mínima de 14 e máxima de 29 graus em Alegrente. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou ontem o resultado da licitação para o sistema de ônibus da capital. Quatro consórcios formados por empresas que há décadas já operam no setor foram os vencedores. Eles vão explorar o serviço por 20 anos. O novo mapa das empresas de ônibus da cidade deve começar a valer no primeiro semestre de 2016. Os consórcios são formados por empresas de ônibus que já atuam na capital. Na bacia norte e nordeste da cidade, os lotes 1 e 2 serão operados pelo consórcio MOBI, Mobilidade em Transportes. Na bacia sul da cidade, os lotes 3 e 4 ficarão sob a responsabilidade do consórcio sul. No caso da bacia leste-sudeste, o consórcio Via Leste assumirá o lote 5. E o consórcio de mobilidade da área integrada sudeste mais atenderá os passageiros do lote 6. Foram quatro anos para a Prefeitura de Porto Alegre finalmente conseguir licitar o transporte coletivo por ônibus. Até agora, o sistema vem funcionando em regime de permissão, regulamentado apenas por decretos municipais. Pela primeira vez, o município de Porto Alegre deve manter uma relação mais rigorosa com as empresas de ônibus. Elas vão deixar de ser permissionárias para se tornarem concessionárias. Essa mudança deve trazer um controle mais severo sobre os serviços prestados à população, que tem uma das passagens mais caras do país. E um dos problemas da população é esse aí, ó. Fila enorme. A frota, em vez de ser um número X e expandir para botarem mais linhas, é aquele número X e eles ainda dividem. Então é muito mais tempo nas paradas. O que me incomoda é que é muito demorado os ônibus. A gente fica na fila, é fila, os ônibus demoram 20, 30 minutos para vir. É pouco ônibus para muita gente, eu acho, na hora de pico. Para acabar com as filas, a frota, hoje com 1.709 coletivos, ganhará mais 72 veículos. A tabela de horários das linhas será monitorada por GPS. E para evitar a superlotação, as empresas estarão obrigadas a transportar menos passageiros por metro quadrado. Segundo a IPTC, para fiscalizar o desempenho das concessionárias, será criado um conselho de usuários. É completamente diferente do modelo atual. Hoje nós temos legislações que regulam a operação do transporte. A partir da licitação nós vamos ter contrato. Contrato muito bem especificado e isso está todo ele no edital, então a fiscalização da IPTC sobre a prestação do serviço é o que está sendo contratado. Ele terá que cumprir o que está sendo contratado. E nós temos convicção que ao cumprir o que está contratado, a população terá um serviço muito melhor do que tem hoje. A questão do ar-condicionado, uma antiga reivindicação dos usuários, ficou assim. Quando começarem a operar, as concessionárias deverão atender a proporção mínima de 25% de veículos equipados com sistema de refrigeração. Em 10 anos, toda a frota da cidade deverá contar com o ar-condicionado. Essas modificações não devem acarretar mais de um reajuste da tarifa de ônibus em 2016. O reajuste, ele vai seguir a regra colocada no edital, que nada mais é do que a atualização pelo IPC. Isso não significa que nós tenhamos dois reajustes. Os contratos com as empresas vencedoras da licitação deverão ser assinados em 45 dias. Mas, segundo a Prefeitura, o novo modelo de serviço à população somente terá início no primeiro semestre do ano que vem. Nesta manhã, a Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em roubo e receptação de veículos. A ação, que foi chamada de Big Brother, cumpriu 17 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em Porto Alegre, Alvorada, Sapiranga e Itacoara. Foram presas 10 pessoas e apreendidos 4 veículos, entre os quais um que já estava sendo desmanchado, além de peças de veículos, celulares, dinheiro, armas e munição. O grupo criminoso atuava na Grande Porto Alegre, roubando, em média, 3 veículos por semana. Semana Nacional do Trânsito. O Rio Grande do Sul é o quinto estado do país com o maior número de acidentes com mortes em rodovias federais, conforme o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na Semana Nacional do Trânsito, a Concepa, concessionária que administra trechos de estradas gaúchas, lança na internet vídeos que mostram as infrações mais frequentes cometidas por condutores. No ano passado, mais de 14 mil acidentes ocorreram nas rodovias federais no estado. 507 pessoas morreram. A imprudência é rotina nas estradas gaúchas, como mostra uma seleção de imagens capturadas pelas câmeras da Concepa. Não manter a distância adequada do carro da frente é caminho fácil para um acidente. Esse motorista ansioso saiu antes do tempo da faixa de aceleração, deixando o outro condutor em uma situação bem difícil. Sorte que os caminhões estavam em baixa velocidade. Esse outro motorista trafega na contramão com uma naturalidade que assusta. E tem aquele que insiste em parar na pista. O condutor, ao trafegar para a rodovia, ele está distraído. Muitas vezes, em questão de smartphone, telefone, ou conversando com outro passageiro no veículo, e ele não está atento às situações que estão à sua frente. E, em virtude disso, ele não consegue fazer uma parada segura, ocorrendo as colisões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, motoristas transitando acima da velocidade permitida e que ultrapassam em local proibido, são os maiores causadores de mortes nas rodovias federais do país. Acompanhe agora o último trecho da série do TVR Repórter sobre mobilidade urbana. A reportagem é de Newton Schiller. Como resolver o problema da falta de ônibus, do excesso de carros e da falta de espaço para se locomover na metrópole? A resposta vai vir do plano de mobilidade urbana, que está sendo discutido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Quando for aprovado, vai ser encaminhado ao Ministério das Cidades. Qual deve ser mesmo a prioridade deste plano? Primeiro, o pedestre. Segundo, o transporte não motorizados, seja ele de qual for. Terceiro, prioridade é o transporte coletivo. Nós temos que melhorar o transporte aquático, isso é disseminar mais a ligação entre bairros com barcos. Nós temos que ter a volta de veículos sob trilhos. Nós poderíamos ter, por exemplo, nós poderíamos ter um trem pela Orla do Guaíba, um trem de superfície. Os BRTs seriam uma solução para isso? O BRT é uma solução muito interessante. Para quem sempre sonha em metrô e nunca faz nada, a realidade é a BRT. A mobilidade urbana se tornou um grande desafio para as grandes cidades no mundo inteiro. Hoje, contamos com novas tecnologias como internet e redes sociais. Aos poucos, as pessoas vão começar a trabalhar em casa, reduzindo os deslocamentos. No futuro, o trânsito vai ser outro, no plano virtual. Por isso, as cidades precisam rever seus modelos e descobrir alternativas sustentáveis de desenvolvimento. A mobilidade urbana tem impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema mobilidade urbana, eu li um conceito que diz mais ou menos o seguinte. Mobilidade urbana é tudo o que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação. Com transporte público viário, fluvial e ferroviário. E com sistemas inteligentes. Eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer agora é... Em que cidade eu quero viver? Pense nisso. Até a próxima. Para continuar falando de trânsito, para muita gente, trânsito é sinônimo de estresse, dor de cabeça e até prejuízo. Nossa equipe percorreu as ruas da capital para observar o comportamento dos condutores e mostrar os desafios de quem tenta ser um bom motorista. Porto Alegre está quase naquela proporção de um carro para um habitante. Com tantos veículos nas vias, cresce também a impaciência dos motoristas veteranos. Quem está tirando a carteira de habilitação vai enfrentar isso como? Às vezes eles andam muito apressados, daí eu fico com medo, assim. Avoro, assim. Já fiz algumas vezes as provas e fico bem nervosa, assim, na hora. A penalização mais severa, com multas mais salgadas e a exigência de se passar pelos centros de formação de condutores deveriam tornar as pessoas melhores motoristas. Mas nem sempre é assim. Para se ter uma ideia, hoje, o Rio Grande do Sul está mais ou menos com 6 a 7 mil processos de suspensão do direito de dirigir. E mesmo assim, o número de pessoas, vamos dizer assim, lesadas devido ao acidente de trânsito não tem caído. Isso tem mantido um patamar ali, um volume igual. Vamos dar uma volta de carro para ver como é que os motoristas estão se comportando no trânsito? Claro, vamos lá. Percorremos ruas da zona central de Porto Alegre. O que primeiro chamou a atenção foi o comportamento de motociclistas. E a gente vê esse comportamento aí, ó. Vocês observarem, vão ver o motociclista praticamente em cima da faixa de segurança, né? E mesmo quem é profissional do trânsito anda dando mau exemplo. Sobre a distância de segurança, ó. Se tu reparar o táxi ali da frente, ó. Olha a situação. Ele está praticamente colado na traseira da caminhonete que está lá na frente, né? Digamos que aquela caminhonete dê um problema. Olha o transtorno que ele vai trazer ao trânsito. E o pedestre? Atravessar fora da faixa de segurança é deixar a vida nas mãos do motorista. Para se ter uma ideia, gente. A gente tem aquele pensamento assim, ah, quando se atropela o pedestre, a culpa vai ser sempre do automóvel, tá? Nem sempre, gente, a culpa é do automóvel. Se tem faixa de segurança próxima e o pedestre é atropelado, a culpa acaba sendo do pedestre. É estar atento às normas de trânsito, atento aos pedestres e outros condutores. Ser bom motorista é um exercício diário, desgastante. Mas não há outra maneira de o trânsito ficar mais seguro. E as pessoas se modificam dentro do carro totalmente diferente do que elas são no dia a dia, porque elas se sentem protegidas, né? Porque a pessoa, naquele dia, pode entrar dentro do carro de uma forma e se manifestar de outra. Às vezes a irritação vem porque ela tem algum problema e ela consegue botar para fora dentro do carro, porque ela está protegida por aquela máquina. A chuva dá uma trégua nesta sexta-feira no centro do estado. Há registro de muitas nuvens no Vale do Rio Pardo, mas o sol aparece à tarde, em períodos moderados. Fez 19 graus esta manhã em Santa Cruz do Sul. Condição de tempo semelhante em Santa Maria. Faz 29 graus à tarde. Mas, para o sul, variação térmica menor e tempo parcialmente nublado. Os termômetros vão variar entre 19 e 27 graus em Cachoeira do Sul. Nosso assunto agora é qualidade de vida. Ser saudável não está necessariamente relacionado apenas à saúde. Preciso ter qualidade de vida que tem a ver também com o aspecto espiritual do indivíduo. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui o psicanalista e farmacêutico, Dálmio Moraes. Boa tarde, Dálmio. Boa tarde, Marcelo. Bom, falar sobre essa questão espiritualidade e qualidade de vida. Qual a importância? É fundamental. Porque é através da espiritualidade que a pessoa se mantém calma, se mantém tranquila. E ao aliviar seus níveis de estresse, de tensão, ele está poupando o sistema imunológico, está poupando o sistema nervoso, está poupando o sistema endócrino, que são os três principais envolvidos na preservação da qualidade de vida. Então, práticas espirituais que necessariamente não são práticas religiosas, são exercícios em que a pessoa se percebe, se acalma e se tranquiliza, tendo sempre um foco porque ela faz as coisas na vida. E como tu, a espiritualidade necessariamente está ligada à questão de crença? Não. A espiritualidade é a busca da paz interior. A crença está mais ligada à religiosidade. A religiosidade é baseada em uma teologia, ou seja, um conjunto de regras, de princípios, que uma determinada religião, então, tem para o conceito de Deus e os seus seguidores, o que eles devem praticar, normalmente com muita proibição, e isso cria muita angústia para as pessoas. Já a espiritualidade está centrada fundamentalmente na ética, a pessoa percebe os seus direitos, os seus deveres, e o fim último da existência está claro para ele. Já para uma pessoa exclusivamente vinculada a uma religião, já não está muito clara essa questão. E, inclusive, é incentivado uma competição entre a minha e a melhor que a tua... Entre as religiões. Sim, guerras foram feitas no mundo e, lamentavelmente, continuam acontecendo hoje por questões religiosas. Já a espiritualidade é uma questão muito pessoal. Ela é coletiva na socialização das pessoas. Aí a gente percebe nitidamente a diferença de uma pessoa mais espiritualizada e uma pessoa mais religiosizada. A espiritualidade é mais alegre, mais calma, mais tranquila, mais positiva. Já a religiosa está sempre se cuidando se ela não está infringindo alguma lei que aquela teologia lhe impõe. Então, muitas vezes, as pessoas, por questões religiosas, desenvolvem doenças e doenças principalmente do sistema nervoso, que acabam com conotações psiquiátricas. Inclusive, a gente vê isso no consultório. Pela rigidez da adesão ao conceito. E hoje nós temos um fator... Uma espada de dois gumes, que é os meios de comunicação, que favorece uma maior liberdade de comportamento para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, para aquelas muito marcadas, predominantemente pela religiosidade, cria conflito. E uma maneira de elas se defenderem é se tornando agressivas na defesa dos seus argumentos. Já a pessoa espiritualizada, ela vai estar sempre bem com todos e, especialmente, consigo mesmo. E a sua saúde holística agradece. Portanto, é importante essa questão da espiritualidade com a qualidade de vida. Fundamental. E, felizmente, nós temos hoje as pessoas cada vez mais se importando com a espiritualidade, que não quer dizer, necessariamente, que abandone a prática de uma religião de origem para aquela pessoa. Agora, conversamos com o Daulo Moraes, psicanalista e também farmacêutico. Daulo, muito obrigado pela gentileza aqui e pela tua presença aqui no Acalmo Aberto. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, campeões brasileiros de bolão conquistam vaga para o Mundial na Alemanha em 2015. O sul do estado registra nesta sexta-feira chuvas com intensidade moderada a forte. Mesmo assim, o sol pode aparecer à tarde entre os períodos de chuva em Bagé. Amanhã registrou mínima de 14 graus. Em Pelotas, não há previsão de sol e chove bastante à tarde. Faz 23 graus. Céu fechado, com alta nebulosidade e muitas precipitações no litoral sul. A mínima fica em 16 e a máxima em 22 graus em Rio Grande. Esporte aqui no Canal Aberto. Hoje o assunto é bolão, não é mesmo, Farid? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do nosso canal Aberto. É isso mesmo. Mas antes de falar de bolão, a respeito do bolão e de campeão, um recado sobre o futebol. Neste final de semana tem a última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. Os gaúchos jogam domingo. Todas as partidas do grupo são às 4 da tarde. O Brasil de Pelotas enfrenta o Tupi em Minas Gerais, jogo duro. O Juventude recebe o Guaratinguetá. E o Caxias enfrenta o Guarani de Campinas. São os gaúchos lutando por vaga para a próxima etapa da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Caxias, lamentavelmente, já está rebaixado para a Série D. Mudando de assunto, vamos falar do time de bolão da Sojipa, que conquistou este mês... Está lindo o troféu aqui do meu lado. O Campeonato Brasileiro de Clubes Masculino, disputado em Estância Velha. Agora, os atletas sojipanos se preparam para o Mundial de Bolão, que ocorre na cidade de Oberthal, na Alemanha, em 2016. Enquanto isso, a gente recebe aqui no estúdio o capitão do time, o atleta Marcos Seade. Seade, boa tarde. Boa tarde, Farid. Prazer e parabéns pela conquista. Foi belo troféu, hein? Fala um pouquinho dessa conquista do bolão, a Sojipa, que não ganhava desde 2000. 2000 foi a última conquista a nível nacional. A gente conseguiu, esse ano, disputado aqui no Rio Grande do Sul também, desenvolver um belo campeonato, excelentes médias, excelentes pontuações. E, por resultado, tivemos a conquista desse título e a presença garantida na Alemanha agora, o ano que vem, em junho do ano que vem. A gente está vendo aí no detalhe, no detalhe, o troféu que é bonito. Que orgulho a todos nós, gaúchos, né? Porque o bolão é muito praticado no interior do estado, principalmente, não é, Marcos? É, é um esporte de característica alemã, né? Alemã. É a nossa cultura aqui, né? Exato. Mas ele é difundido também. O italiano é a bocha. Isso. E o alemão é o bolão. Isso. Hoje em dia já é difundido em várias etnias, né? Mas a gente tem como origem mesmo o esporte alemão, né? E qual é a principal característica do bolão? Ele é muito parecido, por exemplo, com o boliche? Ele tem algumas semelhanças e algumas diferenças também, né? Consiste, basicamente, no arremesso e no derrubar a maior quantidade de pinos, né? Aí as características físicas é que se... Os pinos são iguais aos do boliche? Só a quantidade é diferente, né? O bolão tem um pino a menos. O boliche tu joga para 10 pinos, o bolão tu joga para 9 pinos, né? A pista também, ela é um pouco diferente do praticado no boliche. E aí são características técnicas de cada arremesso, de cada jogador também, com sua particularidade, né? Estamos vendo a imagem de toda a equipe. Qual é o atleta que está te acompanhando aqui no estúdio? É o Jonas. O Jonas também, grande campeão. Olha lá, toda a equipe posando com o troféu, que está aqui no estúdio do canal aberto, né? E você está vendo aí o troféu belíssimo, a bandeira da Sojipa e o pioneirismo, né? E agora já pensando no Mundial, né, Marcos? É, agora a gente já está trabalhando forte para isso, junto com a direção do clube toda, né? Buscando patrocínio, buscando fundo, buscando incentivo para que a gente consiga embarcar com toda a delegação. Imagens da final nós vimos agora. Para fazer o desempenho lá fora também, né? Jogar o bolão no berço do bolão, né? Na Alemanha mesmo. Na Alemanha, né? Aqui no Brasil, que estados participaram do campeonato? Eu sei que Rio de Janeiro, São Paulo... Exato. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exato, isso aí. E o Rio Grande do Sul disputou com outro gaúcho, né? A Sojipa disputou com outro gaúcho. Sim, presente na competição tinha a Sojipa aqui de Porto Alegre, a Sociedade de Canto União, Distância Velha, que foi a sede do torneio, e o Clube 15 de Novembro de Campo Bom. Que é bem tradicional também. Isso, todas as três equipes com bastante reconhecimento no esporte, né? E a final foi entre a Sojipa e a Sociedade de Canto União, que era o time sede do evento. Muito bem. Olha, Marcos, quero agradecer muito a tua presença, do Jonas. Cumprimentar a ti, a Sojipa, a todos os atletas, pela conquista do Campeonato Brasileiro para o Rio Grande do Sul. Campeonato Brasileiro de Clubes 2015, Bolão 16, masculino. E agora que tu voltes aqui com o troféu de campeão do mundo. Essa é o objetivo a partir de agora, né, Farid? De treinar forte e preparar bem a equipe. E agradecer também a oportunidade, o Bolão precisa disso, a gente tem que aparecer mais. A TV é a TV de todos os esportes. Aqui no canal aberto, todos os dias marcamos presença. E também no TVE Esportes, amanhã tem TVE Esportes. Eu e Fernanda Bastos, 11h30, esperamos vocês na nossa TVE. Obrigado, um abraço e até mais. Muito obrigado. TVE Esportes, amanhã tem TVE Esportes, amanhã tem TVE Esportes. O TVE Repórter deste domingo apresenta uma reportagem sobre o Vila Flores. O prédio é um centro de cultura, educação e negócios criativos no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. O TVE Repórter vai ao ar às 10h da noite e repete na quarta-feira também às 10h da noite. Você vai conhecer os 20 empreendimentos pioneiros que trabalham com os conceitos da economia criativa. O ateliê que combina moda, ilustração e design. Estar aqui proporciona um diálogo maior, né? E nós conhecermos outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente. Isso, estar aqui também faz com que a gente troque serviços, né? A coleção que é resultado dessa troca permanente entre cultura e serviços. E o prédio transformado em um reduto para o fomento da cultura. Esse desafio de como um espaço recebe tanta diversidade, como essa diversidade se adequa a esse espaço e como juntos se cria uma sustentabilidade disso, né? E hoje a noite é de ouvir música brasileira ao som de uma orquestra. Essa é a proposta do grupo baiano Rumpilés, que se apresenta esta noite às 9h, no Teatro São Pedro, no repertório Músicas de Dorival Caymmi. E esse é o comentário da Fernanda Bastos, jornalista da FM Cultura, fazendo dobradinha essa semana. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pois é, hoje substituindo a Nara Sarmento, né? E para convidar a todos para assistirem a esse show, a esse espetáculo, que é a Rumpilés visitando o repertório do Dorival Caymmi. E é uma verdadeira celebração à cultura baiana. Porque o Letieres Leite, que é o maestro, arranjador, trabalha com grandes nomes da nossa música, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e muitos outros, ele criou essa orquestra em 2006 para justamente valorizar um aspecto da nossa música brasileira que ele achava que não tinha a devida consideração, que é a percussão. Então, essa orquestra tem esse destaque de ter a percussão justamente em destaque e também fazer um elogio, lembrar toda a mitologia que envolve a cultura dos orixás. Então, é uma orquestra que vai remeter muito à cultura afro-brasileira, valorizar os nossos ritmos. E nesse show, especificamente, isso vai se juntar ainda a todo o repertório do Dorival Caymmi. Então, é um encontro mesmo para celebrar essa música baiana. E nas imagens, vocês conferem aí o pessoal de branco. No show de hoje, eles vão estar com a cor cinza, né? Que até a gente, agora com esses últimos dias de chuva aí, está bem acostumado com essa cor também. Que é por quê? Porque eles vão remeter a esse universo que o Caymmi cantou, que é dos mares, né? Que é dos pescadores. Então, eles vão estar vestidos de cinza e vão trazer muitas das músicas do Dorival Caymmi nesse estilo, assim, mais intimista. E é um espetáculo muito bonito, né? E de qualidade musical. Então, sem dúvidas, vale a pena conferir. Então, hoje, às nove da noite, no Teatro São Pedro, os ingressos estão de vinte a quarenta reais. Então, para ver uma orquestra aí desse porte, super em conta, né? Vale conferir. E uma curiosidade. Então, o Rompilés aí do nome, né? Da orquestra do Letieres Leite, é de três tambores do candomblé. O Rum, o Romp e o Lé. E aí, eles brincaram com a questão do jazz também. E aí, ficou Orquestra Rompilés. Então, muito bacana. E também, para a gente saber um pouco mais, né? Da nossa cultura e do que nos marca aí como brasileiros. E tanto... Desculpa, Marcelo, eu te interromperi. Mas, tanto o Dorival Caymmi quanto a Orquestra Rompilés, vocês escutam na 107.7, na FM Cultura. Música popular brasileira é da melhor qualidade. Exatamente. Obrigado, Fernanda. Estamos lá, né? Estamos aqui, estamos lá. Boa pedida, ótimo. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Um abração. Uma visita guiada para conhecer ilustrações que marcam a obra de Érico Veríssimo e criações visuais a partir do trabalho de um dos maiores escritores brasileiros, nascido há 110 anos. No shopping Pride, Belas, na capital, é possível apreciar o material preparado por três roteiristas do Estado. O nome da exposição, Imagina Érico, avisa que o registro documental é, sim, importante para se conhecer melhor um dos maiores escritores do país, morto há 40 anos. Mas a ideia aqui é fazer um convite à imaginação com ambientes dramatúrgicos. Para isso, Camila dividiu a curadoria da mostra com três talentos do cinema e do teatro. São ambientes lúdicos, onde o Gerbasi, o Júlio Conte e o Otto Guerra resolveram ali de acordo com o que eles imaginavam sobre aqueles romances que eram obras favoritas ou que, de repente, intrigavam eles em algum aspecto. O Canal Aberto fica por aqui. Desejamos a todos um ótimo final de semana, uma boa tarde. Até mais. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Desejamos a todos.